Olha o Vitinho, o capricho dos áudios, aqui o Mickey Possidone, olha o Michel aqui agora, olha o Michel aqui ó, o galanteador, o galando Pacheco, estourou, é em si o homem, aqui é o Rodrigo Caravajal, estourou aí, é uma percepção de televisão, é um dos maiores produtores, diretores, já passou por várias emissoras de televisão e agora aqui na TV Metrópole, orgulhosamente, 4 anos de plantão no Ceará. Ó, presta atenção que agora é o Gleitinho aqui ó, Gleiton Freire, ele é diretor de imagem, está fazendo o nome dele no jornalismo, no telejornalismo policial, bora pra frente Gleitinho, tá se garantindo, é nóis Gleitinho, é a toa também um homem, põe pra mim outro flagrante policial, é TV Metrópole.